Na Guerra dos Anjos, Miguel derrotou Lúcifer e o mandou para o inferno. Laura, como está a minha historiadora? Bem, queria me mostrar alguma coisa? O Santo Soldado, o objeto mais famoso do mundo e o mais sagrado também. Acredito que a arte conta a história do nosso passado e vislumbre o nosso futuro. Lúcifer teria consumido a todos nós se Miguel não o tivesse impedido. Rezo para que ele nunca nos encontre. Pare com isso agora! Pare! Ele pode escolhê-la. Arcanjo Miguel, pegue o meu corpo e use-o para derrotar o diabo. Michael, mate-o! Você não é um padre. O padre Marconi está morto. Só estou... pegando o emprestado. Lúcifer finalmente terá um mar digno. Por isso roubaram o soldário. Eles precisam do DNA. O que é isso dentro de mim? Um novo Jesus. Um Jesus melhor. Esta é minha responsabilidade. Queimar a barriga! O inferno virá até nós. Miguel! Eu retornarei como seu Deus! Lúcifer! Tchau! Se inscreva no canal.